Sentar-se por um instante para os avisos da semana. Primeiramente a respeito das confissões. Nós estamos no templo litúrgico da quaresma, como já mencionado tantas vezes na homenia, e não haverá aquele mutirão de confissão no final, como a gente fazia nos anos anteriores, exceção do ano passado, não haverá mutirão de confissão. Então eu peço às pessoas que possam ir se confessando aos poucos. Gradualmente, para que quando chegar na Semana Santa, não adianta cobrar, porque não vai ter condições de atender a todas as pessoas. Então vamos se confessando. Nós temos os seguintes horários de confissões propostos. Poderemos abrir outros de acordo com as necessidades de cada pessoa. Segunda-feira, de 10 horas da manhã às 11h30 da manhã, na parte da tarde, de 2 horas às 4h30. Quarta-feira, na parte da noite, após a missa, portanto, 8 horas, 19 horas e 45 minutos. A missa é 19, né? A confissão começará às 19 horas e 45 minutos. Quinta-feira, quinta e sexta-feira, na parte da manhã, de 10 às 11h30 e à tarde, de 2 às 4h30. Também quinta-feira à noite, após a missa, portanto, 8 horas. Só que aí a gente fica até o último penitente. Até o último penitente. Quinta-feira. Vamos ficar esperando as pessoas virem. Terminou o último penitente, padre, vai embora. Sexta, né? Já, na parte da manhã. Se alguém não pudesse confessar nesses horários, tem problema. É só ligar para a secretaria e combinar um horário. No domingo, na parte da manhã, após a missa das 9h, é um horário tranquilo para que eu possa atender. Sem problema. Só que tem que ser marcado. Quem não se encaixa nesses horários, ou pode ligar para combinar um outro horário. O sábado, também, pela manhã, atendo, a partir das 10h da manhã. Basta procurar. Teremos as seguintes missas, essa semana, nas capelas. Missa na Capela Nossa Senhora das Graças, terça-feira, às 19h, dia 2. E missa na Capela Nossa Senhora Rosa Mística, quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, dia 3. Também, às 19h. Lembramos a todos que temos, também, na sexta-feira, após a missa, a Via Sacra, que é presencial e pode ser participada, também, da forma online. Nós convidamos a todos para fazerem sua inscrição no curso de São José, primeiro, da nossa comunidade paroquial, aberto a todas as pessoas, hoje pela manhã. Nós tínhamos 150 pessoas inscritas. Só receberá o link, só poderá participar, quem fizer a sua inscrição. É gratuito. Só quem quiser a apostila, é que vai pagar, tem a importância da apostila, o preço de R$ 5,00. Você poderá direcionar para o QR Code, que está aparecendo aí, fazer a sua inscrição, que vai te direcionar para o link do curso. Poderá ser feito, também, na porta da igreja, hoje, após a benção final, ou durante a semana, na secretaria, pelo telefone 2732-2190. Aguardamos a todos. São três quartas-feiras, dia 10, 17 e 24. Com os seguintes temas. História de São José, correta devoção e o ano de São José. Todos, de 45 minutos, ou melhor, 50 minutos de exposição e 10 para perguntas. Bom, o segundo e último aviso, o último aviso, também a Biblioteca Paroquial, Dona José de Maria Borges Barreto. Quem quiser fazer a sua doação de livro, poderá fazê-lo na porta da igreja. Hoje, nós agradecemos a todos, já temos muitos livros, já, que foram doados. Nosso objetivo é religioso, né, doação de livros religiosos. Parece que algumas pessoas, acho que compraram livros, que tem livros novinhos lá, doados. Então, agradecemos a todos pela doação dos livros. Vai ter um termo de doação. Poderá ser feito na porta da igreja ou, durante a semana, na secretaria, no horário de expedientes. A partir do dia 7 de março, portanto, já no próximo domingo, nós vamos começar a fazer os empréstimos. Também, já vamos direcionar quais são as formas de empréstimo para todas as pessoas. Desde já agradecemos a todos que doaram e as equipes que estão trabalhando, a pessoa que fez a caixa e que nos incentivou a fazer, os jovens que estão também se empenhando na escala de recebimento e de esclarecimento sobre a livraria. Recebamos a bênção de Deus.